A Assembleia Legislativa fez uma sessão solene em homenagem ao Dia do Médico aqui no plenário. A proposição foi do deputado estadual Ney Leprevaux. Nós fazemos isso com muita alegria, porque acredito que não há missão mais nobre no mundo do que cuidar da saúde das pessoas. Dia 18 de outubro é Dia do Médico, é tradicional já a realização desse evento aqui na Assembleia. O Dia do Médico conhecido e também com o Dia de São Lucas, que era médico. E eu acho que o bom médico, aquele médico que é dedicado, que trabalha com amor, com respeito à vida humana, e que são esses médicos que estão aqui hoje, e muitos outros que infelizmente não podem estar aqui, realmente merecem essa homenagem, esse agradecimento simbólico do povo do Paraná. Foram homenageados diversos médicos que fizeram história no Paraná. Entre eles está o oftalmologista Francisco de Paula Soares Filho. O médico, que tem 90 anos de idade, falou um pouco dos desafios que enfrentou durante os 66 anos de medicina clínica. São muitos anos, muitos anos que passaram rapidamente, eu não, às vezes não acredito que eu estou para completar aniversário nesse final de ano, mas segue a vida, e com planos para o futuro. É amor à vida, viu? A vida é maravilhosa, então a gente tem que amar, a gente trabalhou a vida inteira pela vida. Eu estudei medicina com dificuldade, naquele tempo que, onde se viu uma moça estudar medicina, né? Mas, se eu tivesse que voltar, faria tudo outra vez. Não me arrependo. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Obrigada.